Música Com dificuldade eu escrevo sobre o Evangelho. É muito difícil, Dona Maria Raquel, e vou lhe dizer porquê. Eu tenho vários guias espirituais, espíritos familiares, inclusive o doutor Bezerra de Menezes, o meu pai da vida passada, que é esse espírito Charles, que me dá esses livros, né? Mas o meu guia espiritual verdadeiro eu não sabia quem era. No mês de maio eu obtive uma graça, aliás três graças muito grandes. Eu fiquei sabendo quem era realmente o meu guia espiritual. É um mestre egípcio. Olha, a senhora sabe que a corrente egípcia é de ciência, não é? Dessas coisas mais fortes. Se bem que eu não tenho muita afinidade com essas obras egípcias, orientais, não, porque eu não tenho nem tempo para me dedicar a isso. Mas é ele, eu até vi. Obtive a segunda graça. Doutor Bezerra de Menezes, Charles, me participaram, e os meus erros do passado espiritual estão todos escondidos. Já paguei, não devo mais nada. Agora temos dessa, devo ter errado, né? Meu orgulho não deixa saber que errei, mas eu devo ter errado. Terceiro lugar. Obtive a informação mais categórica, induvidável mesmo, de um reencontro espiritual, de um ser muito querido da vida passada. A quem eu feri muito, por quem até me suicidei. Eu devo estar enterrada lá em Portugal. Naquele tempo não devia ter sido enterrada em terra consagrada, porque os suicidas não eram enterrados em terra consagrada. Não era, eu devo estar enterrada? Se em Portugal houver cemitério para judeus, eu devo estar ali.